Olá, na edição desta sexta-feira do TV Esportes você vai conferir a TP Challenger de tênis entra nas rodadas decisivas nas quadras do Leopoldina Juvenil em Porto Alegre. A Confederação Brasileira de Vela confirma gaúcho Gabriel Simões nos Jogos Olímpicos de Paris. Na entrevista de hoje vamos falar sobre a terceira etapa do circuito estadual de xadrez que será disputada amanhã em Porto Alegre. Bom dia. Vamos falar aí da primeira edição do ATP Challenger de Porto Alegre, que é uma das poucas competições que não foi afetada pelo desastre climático que continua a castigar o Rio Grande do Sul. O torneio está entrando na fase decisiva nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil e a final é no domingo. Com tenistas de 14 países, os Jogos do ATP Challenger de Porto Alegre deveriam ser disputados no Saibro das quadras exteriores do Leopoldina Juvenil. No entanto, por causa do mau tempo, as disputas passaram para uma área indoor do clube. Seis jogos serão disputados nesta sexta-feira. Quatro deles são válidos pelas quartas de final da Chave de Simples, com dois duelos entre atletas brasileiros e argentinos. Neste momento, está acontecendo o primeiro confronto do dia entre o catarinense Carué Cel e o hermano Facundo Mena. Mais tarde, o experiente Daniel Dutra da Silva vai medir forças com outro argentino, Guido Justo. As duas partidas das semifinais da Chave de Duplas também serão realizadas nesta sexta-feira, mas sem a participação de teístas nacionais. E para quem quiser ajudar as vítimas das fortes chuvas desta semana, a Leopoldina Juvenil está arrecadando alimentos e itens de maior necessidade nas portarias das sedes Marquês do Herval e Nova York. E com a situação de enchentes que o Estado está enfrentando, praticamente todas as competições programadas nesta semana e para o final de semana foram suspensas. Mas, neste final de semana, tem torneio de xadrez e vai ser no Shopping Lindóia, zona norte da capital. A gente vai falar sobre esse evento com o Josué Aguiar, que é da ONG Embrião. Bom dia, Josué, muito obrigado por nos atender aqui, falar com a gente sobre o xadrez e sobre essa competição, que é uma das poucas que está sendo organizada em ambiente nesse momento. Bom, como é que está organizada? Tem a divisão, é um torneio escolar, adulto, previsão de participantes. Como é que vocês estão se organizando para esse torneio no final de semana? Bom dia, então, a vocês, a todos aí. Obrigado também por dar esse espaço para a gente poder falar do xadrez, né? Um esporte tão importante para a nossa educação e a recriação. A gente tem um cronograma que começou em março e vai até dezembro, que é o Circuito Lindóia de Xadrez ali, no Brasil. E a gente marcou já todo esse calendário do ano, né? Então, amanhã a gente teria... Temos a terceira etapa, né? Então, a gente está convidando as pessoas que puderem ir lá, né? Porque tem alguns locais, assim, que não seriam intransitáveis, né? E se inscrevam, ainda dá tempo, sim. E tem um calendário durante todo o ano para poder participar ali. Então, o evento já acontece, já é o terceiro ano que está acontecendo ali. Já tivemos ali um público recorde de 193 participantes. Crianças tinham 125 crianças e o restante eram adultos. Então, a gente divide em dois torneios, né? De um lado fica o escolar e, de outro lado, os adultos e veteranos, que gostam muito de xadrez, fomentam xadrez, fazem equipes de xadrez, assim, que o troféu é de participação. Um evento ali que inclui cegos, autistas, surdos. A gente teve, assim, que correr atrás, assim, quando a gente encontra um surdo, por exemplo, e um cego jogando. Então, é uma coisa... E a gente se alimenta disso, sabe? Porque gosta desse esporte, gosta dessa inclusão e dessa recreação. Bom, tu falaste que é a terceira... E temos outros também. Tu falaste que é a terceira etapa. Quantas etapas terão até dezembro, em total? É uma por mês. Então, teremos mais seis etapas. E nós temos também um outro circuito ali em Gravataí, um shopping em Gravataí, que nós vamos fazer a segunda etapa no dia 19 de maio, que começou esse ano ali, tá? Mas já está em público, assim, recorde desde o primeiro. E as pessoas já estão se inscrevendo. É escolar também e adulto. E também temos o shopping João Pessoa, que tem Blitz, que é um torneio rapidinho, rápido, que é um médio, e um pensado também. Então, ali vale a rede, feed, organizado pelo mestre Bid, e ele é um cara que toca a questão da leitura do xadrez como expressão. E no shopping a gente faz o importante, né? No dia 25, a gente tem um de equipes lá, que daí também a gente trabalha a inclusão, que é um outro torneio lá, que é o primeiro torneio de equipes do Estado. E lá a gente trabalha muito a questão também da mulher participar, porque as equipes têm que levar em cada equipe uma mulher, uma menina que faça parte da sua equipe. As meninas jogam contra as meninas, tá? E vão ter uma apreciação também especial de participação. Os próprios atletas já confirmam para a gente, sabe, Marcelo, que é a dificuldade que é de encontrar uma menina para botar na equipe, sabe? Uma dificuldade enorme. Então, a gente foi lá, batemos o martelo, junto com a Federação Brasileira de Xadrez, a CBX e a Federação Gaúcha de Xadrez, para nós vamos bancar essa proposta. E, olha, todos nós vimos essa dificuldade, e, notamente, a gente já via isso, né, que poucas meninas participam. Então, nos nossos torneios, a gente tem essa parte também da inclusão. Os torneios, por exemplo, do shopping, as meninas têm uma apreciação especial, junto com o escolar e com os adultos. Sim. É um diferencial. Amanhã, no shopping Lindóia, a partir de que horas já começará o evento? 14 horas. A partir das 2 da tarde. Quantas equipes estão confirmadas, mesmo diante do cenário climático, no Estado? Ali, nós temos 60 inscritos até agora, em baixo ou bastante por causa da chuva, mas isso acho que é uma coisa, assim, que as pessoas que têm possibilidade de ir, que não têm problema com o trânsito, acho que devem. É um momento de recriação também, né? Sair para fazer compra, por exemplo, que é necessário, daqui a pouco falta luz, né? A gente precisa comprar mantimentos, coisa. Então, é um pouco é isso, sabe? É um pouco de lazer mesmo e recriação. Muito bem. A partir das 14 horas, então, esse torneio, né? Xadrez do Shopping Lindóia, Alhaços Brasil, aqui em Porto Alegre. Maiores informações, está ali, ó. Ong Embrião está na tela, o pessoal pode entrar em contato, mandar telefone ou WhatsApp, vai saber mais aí sobre a Ong Embrião e também sobre os torneios realizados. Josué Aguiar, da Ong Embrião, de xadrez. Obrigado mais uma vez por nos atender aqui. Um grande abraço. Valeu. Obrigado. A Confederação Brasileira de Vela confirmou ontem a convocação do gaúcho Gabriel Simões para os Jogos Olímpicos em Paris. E o atleta, de 21 anos, compete pelo Clube dos Zangadeiros na classe 49er. Gabriel mandou um depoimento para o TVA Esportes. Chegando para as Olimpíadas agora, a gente tem o objetivo de dar o nosso melhor. A gente conseguiu fazer isso no campeonato classificatório agora lá na França, em Ieres. E foi o que nos garantiu a vaga. Então, realmente, queremos estar com a cabeça tranquila, conseguir fazer um bom campeonato e ver até onde isso nos leva. E acho que estou bem feliz dessa parceria com o Marco. É algo que a gente foi manejando. A gente está por muito pouco tempo manejando juntos. Vai fechar um ano e meio perto das Olimpíadas. E com um ano e meio juntos, a gente conseguiu alcançar tanta coisa indo para o Pan-Americano no ano passado. agora conquistando a vaga para os Jogos. Então, dá para se perceber a crescente, assim, e a ideia é seguir subindo, seguir crescendo e levando o nome do país e do Estado para cima. E... Estão enfrentando essa dificuldade com as chuvas, com os alagamentos. E... Esperar que todos nós passemos bem por isso. Bom, situação trágica aí com as enchentes, né, que afeta milhares de gaúchos e muitos deixarem as suas casas. Como é o caso do atleta Wallyson Fortes, recordista brasileiro e classificado para o Mundial do Atletismo no Japão. Fala, galera. Então, mais uma vez a gente está saindo de casa aqui, né, porque a água já subiu muito aí. E em relação ao Rio, em novembro, ela já subiu mais, então a tendência é só aumentar mais a água. Então a gente já está saindo aí, né, até porque acaba ficando inseguro e tudo mais. Mas é isso. Então lá está a nossa casa, ó, galera, como eu falei, né, a gente teve que sair porque está muita água. Vocês podem ver pelo carro ali, ó, a proporção para o pessoal que está vindo ali também. Então não tem mais o que fazer, até porque é meio perigoso, como eu falei, né. Logo eles vão cortar a luz, se já não cortaram também a luz, para não ter mais acidentes e tal. Então agora é aguardar. A rede de ajuda vai crescendo por todo o estado. Os quatro clubes, os quatro maiores clubes do estado, Dupla Grenalb e Caju, pedem doações e colocam a estrutura das entidades à disposição. Olá, torcida colorada. Eu estou passando para convocar a cada um de vocês para ajudarem as vítimas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Estão sendo recebidas doações de roupas, calçados, alimentos não perecíveis, itens de higiene, de limpeza. O Gigantinho está aberto todos os dias, recebendo essas doações das oito às dezoito horas. E eu conto com o apoio, com a ajuda de todos vocês. Eu tenho certeza que juntos nós seremos fundamentais para enfrentarmos essa situação. Tá bom? Vamos juntos. O Esporte Clube Juventude colocou o Estádio Alfredo Jacone e o CT do clube como pontos de coleta de doação, além de colocar o ginásio do CT à disposição da Prefeitura de Caxias do Sul. Lembrando que são aceitas doações de agasalhos, itens de higiene e de limpeza, água mineral, alimentos não perecíveis e rações para animais. Pode ser. Não é porque estamos subindo por ali, entendeu? Ajude as famílias afetadas pela chuva. Compareça nos locais indicados pelo clube e faça as suas doações. Nós estamos precisando bastante. Contribua. E utilidade pública, né? Para garantir aí que receba alertas meteorológicos da Defesa Civil e Estadual e eleve o nível de precaução, você pode cadastrar o CEP da sua localidade enviando um SMS para o número 401-99. Também é possível se cadastrar via aplicativo WhatsApp. Para acessar o serviço, basta registrar-se no telefone 61-2034-4611. Dessa maneira, então, vai estar apto a receber as mensagens enviadas pela Defesa Civil e Estadual. Os números de telefone estão aí na tela. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, tem mais esporte na TVE neste final de semana, além do TVE Esportes, amanhã ao meio-dia. Nesse sábado, tem Brasileirão Feminino A1. Às 2h45 da tarde, Palmeiras e Santos. Às 15h para as 9h da noite, tem Cruzeiro e Botafogo. Já às 5h da tarde, tem Brasileirão Série B, masculino, esporte de Pernambuco contra o Brusque de Santa Catarina. E no domingo, tem mais esporte. Às 11h da manhã, Liga de Basquete Feminino com Corinthians e Santo André. E às 13h45 da tarde, Brasileirão Série B, Mirassol e Paissandu. Cuide-se. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.